Você está acompanhando agora o programa Ciência e Espiritualidade. Estamos conversando hoje com a doutora Elisa Cozaça sobre a relação cérebro-mente nas práticas meditativas. Doutora Elisa, você também vai conduzir a Unifesp, como você é uma das pesquisadoras de medicina comportamental na Unifesp, estará promovendo um simpósio em setembro. Você pode falar um pouquinho sobre esse simpósio? Na realidade, o doutor Luiz Eugênio Melo está coordenando a organização desse simpósio, que vai ser o primeiro simpósio internacional de medicinas tradicionais e práticas contemplativas. Nós estamos com alguns pesquisadores internacionais da área do yoga, da área da meditação e da área da própria medicina tibetana, que é uma medicina ainda pouco conhecida por nós aqui. Existe um grande foco também na medicina indiana, principalmente a ayurvédica. Trataremos também da medicina tradicional chinesa e também sobre alguns aspectos da medicina tradicional indígena. Então, além das práticas contemplativas, um dos focos principais em meditação e yoga. Para as pessoas interessadas, elas podem entrar no site proex.epm.pr, proex de pró-reitoria de extensão, aí clicar em eventos e clicar no evento Primeiro Simpósio Internacional de Medicinas Tradicionais. Bom, a gente vê que a medicina está integrando bastante com a espiritualidade, práticas tibetanas, ayurvédica. Como que você vê, ainda mais trabalhando com a meditação, a importância da espiritualidade para o paciente? Na realidade, as medicinas tradicionais têm um grande foco na espiritualidade ou nas crenças do paciente. Na realidade, o próprio Hipócrates, o pai da medicina, vamos dizer, ocidental, ele também atentava para a espiritualidade, para a moralidade, para as crenças do paciente, mas isso se perdeu um pouco com o Renascimento. Vamos dizer assim que, nesse século, começando a estudar a relação entre mente e corpo, as crenças e os efeitos dessas crenças no corpo físico, inclusive em sintomas e sinais do paciente, a gente pode dar o exemplo do efeito placebo, a pessoa acredita que está tomando um remédio e ela se sente melhor, ou está começando um resgate da importância dessa relação, da espiritualidade, das crenças e a cura do paciente. Certo. Então, vai dizer, isso tem uma importância significativa, a ciência já abriu os olhos para isso, certo? Já abriu os olhos para isso, existem pesquisas sendo publicadas nessa área, algumas de melhor qualidade, outras não muito bem controladas, mas é um campo que está se abrindo. Você até tem uma pesquisa que foi publicada nesse mês de julho agora, numa revista internacional, não é mesmo? Na realidade, a gente teve duas publicações, uma sobre os efeitos do yoga no metabolismo, agora em junho, e agora no começo de julho nós tivemos uma outra, na Psychiatry Clinical Neuroscience, falando já do projeto piloto que fizemos sobre cérebro e meditação. Certo. Bom, a meditação, no caso, ela ajuda qualquer tipo de paciente, seja qual for o tipo de meditação, que você mencionou anteriormente, existem várias práticas. O efeito final é sempre o mesmo? Os efeitos são semelhantes, mas nós ainda não sabemos muito bem se todas as práticas têm exatamente o mesmo efeito. Eu acho que vamos iniciar agora uma nova fase, talvez, nas pesquisas em meditação, em que talvez a gente comece a fazer comparação de técnicas e efeitos, mas isso é uma coisa que praticamente não existe ainda na literatura. E também não vamos dizer que meditação é panaceia. Existem pessoas que não se adaptam, não querem fazer meditação, assim como nenhum medicamento resolve o problema de todos os pacientes. Mesmo para cada modalidade de doença, existem diversos medicamentos, porque as pessoas se adaptam melhor um ao outro. Certo. E a meditação também, ela tem que ter uma sequência, tem que ter uma disciplina, não se refletir em qualquer lugar, de qualquer modo. Isso. Não adianta a pessoa querer, ah, eu estou muito nervosa agora, eu vou tentar meditar. Nesse momento, provavelmente, a pessoa não vai conseguir. É necessário uma disciplina diária, uma prática, para que, quando ela precise, ela consiga resgatar aquele estado de calma, de serenidade que ela está buscando. Certo. Bom, para quem busca a meditação, o que você aconselha? Para quem busca a meditação, eu aconselho que, primeiro, busque um grupo interessante, para aprender a fazer a técnica, um bom professor, um bom instrutor. Veja se adapta àquela técnica, porque existem várias, como a gente já comentou. Enfim, seria esse. E muito critério, para ver se realmente está se adaptando, não só à técnica, mas também ao grupo de meditação. Certo. E quem já procura a meditação com alguma finalidade médica, já é bom também ter um acompanhamento de algum médico, que tenha, pelo menos, um conhecimento, como você sugere. Eu vejo da seguinte maneira. Sempre é importante você informar o médico sobre os procedimentos complementares que você está realizando. Hoje em dia, existe uma nova área da medicina, chamada medicina integrativa, que oferece o tratamento convencional, juntamente com essas técnicas, vamos dizer, complementares em saúde. Mas são poucos médicos, poucas instituições. A gente sabe, por exemplo, do Hospital Albert Einstein, que está com um programa de medicina integrativa, principalmente para os pacientes oncológicos, mas isso é alguma coisa inovadora ainda. Existe pouco disso, pelo menos no Brasil. Certo. E os outros profissionais da saúde, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, também já estão abrindo a possibilidade da inserção da meditação no processo de melhora ou até mesmo de cura? Temos tido várias procuras dos profissionais de saúde, em especial enfermeiros, como você mesmo falou, terapeutas ocupacionais. Gostaria de lembrar que a Prefeitura de São Paulo, nas suas unidades básicas de saúde, em várias delas, existe a oferta de práticas meditativas, práticas corporais, como o Tai Chi, o Lian Kung, gratuitas para a população. As pessoas não sabem disso ainda, mas é pouco divulgado, mas é oferecido gratuitamente. E para quem quiser procurar, basta fazer o quê? Ir para a unidade básica de saúde, procurar se informar quais os horários e quais as práticas são oferecidas ali. Por exemplo, na Regional Centro-Oeste, que a gente tem feito uma pesquisa, 80% das unidades oferecem esses serviços. Tá certo, então. Bom, doutora Elisa, muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho mais sobre as suas pesquisas. e o nosso programa já chegou ao final. Ok, muito obrigada pelo convite. Tá certo. Olhar para dentro de si mesmo. E nesse olhar íntimo de você com você mesmo, reavaliar-se, ver o que você tem de virtudes, de possibilidades que você tem a desenvolver. E o que você tem de dificuldades que precisam ser resolvidas, consertadas. Essa visão, que é uma visão da meditação, é também uma visão do Espiritismo. A reforma íntima, ela deve partir de um diagnóstico. Para nós modificarmos algo, nós precisamos saber o que é esse algo e o que ele precisa ser modificado. E é essa a proposta do Espiritismo, que nós olhemos para dentro de nós mesmos e a partir deste olhar íntimo, nós possamos fazer o diagnóstico de nós mesmos. E com esse diagnóstico em mãos, tratarmos da terapêutica, da reforma íntima, da mudança interior, que nos fará pessoas mais felizes, mais harmonizadas, mais sincronizadas com o pensamento elevado, com os padrões vibratórios de amor, de caridade, que são os preceitos do Cristianismo. Então, meditar, talvez seja uma grande arma, uma grande ferramenta para nós espíritas. Talvez seja uma oportunidade de encontrarmos um potencializador de nossas reflexões. Algo que nos dê oportunidade de vermos com mais clareza aquilo que precisamos e delinearmos com mais precisão os nossos objetivos. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu espero que o Ciência e a Espiritualidade esteja auxiliando a sua reflexão a respeito da vida, da ciência e também de você mesmo. E se assim for, nós aqui da equipe do Ciência e a Espiritualidade estaremos muito felizes. Esperamos encontrá-lo no nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri